Felipe significa amigo dos cavalos ou aquele que gosta de guerras. Outros significados possíveis são amistoso ou guerreiro. Este nome sugere a capacidade de ser fiel em qualquer circunstância, mostrando a lealdade como principal característica. Dois importantes homens são nomeados nas Escrituras Sagradas, um deles é Apóstolo de Jesus Jó capítulo 1 versículo 43 e o outro o Felipe que foi evangelista. Página Facebook Felipe e Youtube aqui FHA, curtir, comentar, compartilhar com a família e amigos este significado de nomes. Convide para se inscrever em meu canal e tornar inscrito ativando o sino para receber vídeos novos caso não esteja vendo os anteriores, redes sociais. Instagram arroba Felipe e Insta aqui Snapchat. Felipe Snap aqui. Twitter Felipe Tvaki espero lá seguindo. Obrigado tchau.